Estou assistindo novela aqui Hoje é 31 de agosto Vai chover Está Chua, está para chuva Está formando para chuva E também aqui Nas cidades do interior nordestino Trovejando Vai chover mesmo O rio começou a cair aqui O urso está aqui O urso Entrou na casinha Eu ia começar a maiar as plantas Minha boa Já fritando Suiclidinho De agosto 2012 Presionar A mapeando Os multi 接estes 2 E Vá Transformar Vamos lá. Vamos lá.